Fala, pessoal! Fala, pessoal! E aí, olha, o vídeo de hoje vai ser polêmico. Polêmico. Esse é o segundo vídeo de uma playlist especial que a gente está criando, o nosso podcast Tais a Ver. E o tema de hoje é xenofobia. Tem xenofobia aqui em Portugal ou não tem xenofobia aqui em Portugal, gente? Assiste esse vídeo até o final, porque essa conversa também vai estar super interessante. Então, pessoal, hoje a gente vai começar com um tema polêmico. Um tema que dá o que falar, que é a manchete de jornal. Xenofobia, preconceito com o imigrante, o brasileiro sofre preconceito aqui em Portugal. O que você acha? Você que está aí do outro lado, conversa comigo. Já deixa aqui nos comentários se você sofreu algum preconceito, se você não sofreu, se você conhece alguém que sofreu, compartilha com a gente que vamos debater esse tema, porque é um tema muito delicado. E é um tema importante que a gente tem que conversar, né? Mesmo sendo um tema delicado, as pessoas precisam saber que esse problema existe, que a gente tem que conscientizar as pessoas para que isso deixe de existir, né? Somos todos seres humanos e isso não deveria existir, mas infelizmente existe, gente. E se não deixar de existir, a pessoa vem pelo menos preparada. É verdade. É bom, vem preparada psicologicamente para isso, né? Assim, eu vou começar esse vídeo contando um relato que eu passei. Vocês vão achar engraçado, porque eu achei engraçado depois que me contaram, porque eu não percebi que eu estava sendo vítima. Ele que me contou. Você não ouviu? Não, não ouvi. Deixa eu contar para vocês. Eu, de fato, ainda não sofri nenhum preconceito direto, né? Alguém chegou para mim, porque você é brasileiro, ou deixaram de fazer alguma coisa, sei lá, no banco, no supermercado, no dia a dia, quando acontecem essas coisas. A gente foi comprar um carro, a gente foi na agência. O proprietário, o dono da agência, foi super gentil, só que ele estava acompanhado de uma criança. Sei lá, devia ter 5, 6 anos, não sei bem a idade da criança. Confesso que eu não prestei atenção. Eu estava muito preocupada em ver o veículo para não levar pernada, né? Assim, mas é uma coisa minha. Eu que não confio em ninguém mesmo. O carro estava perfeito e o agente, né? Que vendia também, era super tranquilo, super confiável. Isso. Só que aconteceu uma coisa engraçada. A gente estava lá na sala, vendo os papéis do carro, do documento, não sei o quê. Aí, a criança dele falou uma frase que, sinceramente, eu não entendi até hoje. Qual foi a frase que a criança falou? Tu lembra? Na verdade, é. A frase, sim, a frase direto foi, tipo, eu não gosto de brasileiros. Ah, eu não vi isso, gente. Eu estava tão, assim, uuuuuh. É, talvez... O meu ouvido, ele está com filtro. Se alguém vem com preconceito, o meu ouvido não escuta. Eu acho que é isso que está acontecendo. Aí, depois, ele me contou isso. O pai da criança até repreendeu. Sim, sim. Corrigiu a criança, mas depois a gente ficou se questionando. Aonde essa criança aprendeu isso? Aonde ela aprendeu que não deve gostar de brasileiros? Foi na escola? Foi na rua? Foi em casa? Exato. Foi aonde, gente? É, porque talvez ela nem saiba, de fato, o que ela estava... Ela só reproduziu. Exato. Alguma coisa que ela ouviu. Mas aonde ela ouviu isso? Exato. Assim, eu, como disse, eu não vi. Se, gente, se estiver acontecendo comigo, eu não estou percebendo. Porque eu estou com... Eu acho que eu estou com o ouvido seletivo e não estou percebendo essas coisas. Minha mãe, por exemplo, minha mãe também está aqui com a gente, aqui no Porto. Ela já está vivenciando já algumas situações um pouco chatas, né? Por exemplo, ela tentou ir no banco CTT, abrir uma conta numa agência. E a atendente recusou os documentos dela, mesmo sendo documentos corretos, né? Ela tem a cidadania italiana. E ela começou a inventar um monte de desculpas para dizer que aqueles documentos, que é o Certificado de Resisto de Cidadão Europeu, emitido pela Câmara Municipal, o passaporte, o atestado de morada, né? Assim, ela tinha tudo. Aquela atendente não tinha motivo algum para recusar, né? Então, assim, ficou nítido que foi uma antipatia natural por minha mãe ser brasileira, entendeu? Aí, foi só em outra agência do banco CTT que a conta foi... Com os mesmos documentos. Com os mesmos documentos, exatamente. A conta foi aberta, sei lá, em um dia, no dia seguinte fez o depósito e pronto, entendeu? Então, assim, minha mãe também tem andado um pouco mais na rua do que eu também, né? Também tem essa questão porque ela tem outras atividades e eu só fico muito em home office. Então, assim, ela tem vizinhas de onde ela mora que ela sente que tem um certo preconceito, né? Tipo assim, por ser imigrante. Outro dia, ela estava tentando consertar a caixinha de carta do condomínio, né? Do apartamento que ela mora. E a vizinha, tipo assim, ficou desconfiada dela como se ela estivesse tentando assaltar. Era a caixinha de carta dela. E detalhe, era a caixinha de carta dela, do apartamento dela. Ela estava tentando abrir e consertar a caixinha de carta do apartamento dela. Aí, a vizinha do prédio achou que ela estava tentando assaltar, furtar, danificar, entendeu? E quem alertou a essa senhora foi o marido dela. Que falou, por que você não vai lá falar com essa senhora em vez de ficar julgando ela mal? Aí, essa senhora foi falar com a minha mãe e foi super honesta. Acabou falando. Eu disse, olha, me desculpa que eu achei estranho a maneira como você estava tentando abrir a caixa de carta e tudo mais. E, assim, ela foi honesta. Tipo assim, expôs o preconceito que ela estava tendo e depois pediu desculpa. Isso eu achei legal da parte dela, essa questão da honestidade, de pedir desculpa. Ela poderia só ter chegado e não ter sido honesta e ter pedido desculpa pelo pensamento que ela teve, né? Então, assim, gente, realmente tem, tá? Tem alguma coisa aí. Eu não sou o melhor parâmetro porque eu estou com uma visão seletiva muito forte, assim. Eu acho que eu vim com sangue nos olhos de dar certo aqui em Portugal. Que eu estou deletando da minha vista, dos meus ouvidos, todas as coisas de ruim que acontecem. Mas ele também tem uma história bem pesada pra contar. Eu também, eu também, eu também tô com esse pensamento. Mas eu também não deixo de observar as coisas, né? Eu observo muito as coisas. Então, pode ser um mosquitinho que passou assim, eu já sei que passou por mim. Mas, assim, realmente são coisas que acontecem, né? Infelizmente. Não são, obviamente, como eu falei no vídeo anterior, das primeiras impressões, né? Não são todas as pessoas. Ou seja, em todos os lugares vai ter... É bom a gente falar porque às vezes vem aqui no... Ah, mas... Os haters. É, mas, tipo, é óbvio que em todo local vai ter todo tipo de pessoa. Sim. Então, é bom assim... Tanto pro bom quanto pro mal, né? É bom, assim, eu... Tem coisas que a gente não pensa, né? E isso é uma das coisas que eu nunca pensei. Então, assim, as pessoas que estão vindo e tal, são coisas que vocês têm que colocar na balança também. Como é que você consegue passar por isso? Consegue conviver com essas situações. Como é que você iria reagir? Ou a outra pessoa que está com você, ou o seu filho, ou as pessoas que estão vindo com você... Família. Como é que elas iriam reagir? Se isso, a longo prazo, como é que isso iria se desenrolar dentro da família? Ou seja, são coisas que vocês têm que... Cada pessoa tem um limite, né? Cada pessoa tem uma diferença. Então, vai de pessoa pra pessoa. Algumas pessoas não... Como ela, por exemplo, não... Bom, nem aí... Ah, mas não é só eu, não. Ele tem um amigo também que é da meu time. Eu tenho alguém pra me... Pra estar no meu time. Que também, assim, sabe das coisas ruins que existem, mas... Não afeta. Sim. Tipo, não se deixa bater. É, eu também não. Mas... Mas tem gente que fica... Mas tem gente que fica... Fica chateado, é. Que é muito não que a gente escuta. Tipo, você tá indo num banco, quer abrir só uma conta, ele é um não. Aí, você tá indo na camara municipal, não. Então, esses não, às vezes, não é nem o preconceito em si. Tu até consegue transpor isso. Mas as pessoas dificultam a sua vida por causa da sua nacionalidade, entendeu? Então, tem que ter... Eu acho que o imigrante, ele tem que ser muito resiliente. Pra ir seguindo, mesmo com os não, e tenta outra porta, vai na outra porta, outro funcionário. E é o que eu falo. Tipo, eu acho que a experiência da imigração, ela é individual. É impossível de eu falar aqui pra vocês, ó. Vai dar tudo errado. Não venham pra Portugal, vai dar tudo errado, etc. Porque pode ser a minha verdade. Eu posso virar aqui pra vocês e falar, tá tudo certo, tá tudo feliz, tem elefantes cor-de-rosas na rua, etc. Voando, não sei o que. Mas pode ser que não, também. Pode ser que... Ou seja, é muito individual. É uma coisa... A experiência é algo... Aliás, isso é um excelente tema. Eu acho que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Depois desse aqui. Que é a imagem que as pessoas têm das pessoas que moram na Europa, né? Gente, a gente passa muito perrengue aqui. No próximo vídeo, a gente vai contar pra vocês sobre essa imagem que tá um pouco distorcida. Morar na Europa não é um mar de rosas. Mas continua o nosso tema de xenofobia. Conta pra gente como é que foi a sua experiência em Lisboa. Eu acho que a minha foi mais clara... Foi nítida. Mais clara que isso. Eu acho que não dá pra acontecer. Nem disfarçou. Porque, assim, às vezes a gente fica achando que... Não, mas será que ele falou aquilo que ele falou? Não sei. A gente fica meio que com uma dúvida. Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Mas não. Como a gente falou aqui no vídeo passado, né? Na primeira vez que eu vi, eu vim acompanhado de uma outra pessoa. E eu cheguei, morei lá nesse local, em Augés. Lisboa. Em Lisboa. E aí aconteceu que eu tinha um vizinho. Eu tinha um vizinho que morava embaixo de mim. Eu não sei se eu conto a história toda aqui do... Ah, resumo, né? Que ele implicava com tudo até chegar o... É, o que aconteceu foi que ele sempre... Eu acho que o que... Na minha opinião, o que eu imaginando aqui é o que aconteceu. Mas, tipo, o apartamento que estava em cima dele não tinha ninguém até então. Estava vazio. Os moradores lá não moravam lá, eles moravam fora de Portugal. E aquele apartamento era vazio, eternamente. E aí o que aconteceu foi que... Chegou um casal de brasileiros. Eu mudei pra lá. Exato. E eu ok, tudo bem, tudo certo. Tudo, estava tudo ok. Até o momento em que ele começou a ter umas certas implicâncias. Comigo. Comigo e com outra pessoa. E aí o que aconteceu foi que um certo dia... Ele sempre falava de barulho. Mas, na verdade, o problema todo se originou por quê? Ele reclamava que tinha discussões. Que de noite tinha discussões e não sei o quê, não sei o que lá. Ou seja... Só que, na verdade, o problema não era... O barulho no apartamento. No apartamento de cima dele. Era o apartamento do meu lado. Ou seja, eram dois apartamentos por andar. Ele morava embaixo de mim e... Ou seja, eu morava em cima dele. Do meu lado morava uma outra pessoa. Que discutia... Acho que todos os dias. Todos os dias. Aquela pessoa estava discutindo... Eu não sei se era ele e a esposa. Não sei quem era. Mas todos os dias existia uma discussão ali naquele apartamento. E aí ele começou a parar a gente na... Na rua. Ou no corredor. Na escada. Na rua. E falar do barulho. Eu falei assim... Olha, mas... Olha, eu também estou sofrendo com esse barulho. E esse barulho está vindo do apartamento do lado. É. Ok. Passou o tempo e tal. Até que um dia... Chamou a polícia. Cinco horas da manhã. Eu estava dormindo. Era fim de semana. Acho que era fim de semana. Eu estava dormindo. E tocou a campainha do meu apartamento. Cinco horas da manhã. E eu acordei. Né? Pé. Pé. E aí tocando. Aí eu fui ver o que era. Eu achei estranho, né? Tipo, cinco horas da manhã. O que está acontecendo? Achei estranho. Quando eu olhei no... No olho mágico. Não dava para ver nada. Porque a luz era de movimento. E eu acho que a pessoa estava parada ali já faz um tempo. E ficou. Eu não consegui enxergar quem estava lá fora. Eu falei. Bom, eu não vou abrir a porta, né? Tá maluco? Eu vou abrir a porta de madrugada aqui. De cinco horas da manhã. É, madrugada. Madrugada, né? E aí eu... A pessoa continuou. Tocando. Eu falei. Eu falei. Quem é? Aí a pessoa falou assim. Eu lixo. Eu falei. Quem é? Aí a pessoa falou. É ou não é esse? Não é esse. É esse. Aí eu falei. Quem é? Aí a pessoa falou. É a polícia. Caramba, gente. Início para a polícia. Aí eu falei. Ferrou, né? Sei lá. Eu pensei. Sei lá. Eu pensei. Vou ser preso agora. Não sei nem porquê. E aí eu abri a porta assim meio desconfiado. E a pessoa... Aí eu tinha um... Eu só vi no momento que eu abri a porta tinha um policial. Aí ele falou assim. Olha, estão reclamando aí de barulho. Aí eu falei. Mas eu estava dormindo. Eu falei assim. Eu estava dormindo. Aí ele falou assim. Olha, estão reclamando de barulho aí. Eu falei assim. Eu sei, mas... Eu entendi. Mas eu estava dormindo. Não tem como fazer barulho porque eu estava dormindo. E aí ele falou assim. Olha, estão fazendo... Estão ligando para a polícia, né? Ele explicou lá. Ligaram falando que estavam fazendo barulho. Se não parar de fazer barulho, você vai ter que pagar uma multa, né? De 400 euros. É, uma coima. Uma coima de... Gente, aqui... Só para dar um parênteses aqui. Se vocês pesquisarem no YouTube, aquele canal Casal Busca Pé, eles também passaram com um problema assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é parecido. Aqui ele chama a polícia para tudo. Barulho. Ah, caiu água de cima na minha varanda. Que foi o caso do Casal Busca Pé. Não é assim normais no Brasil, né? Sim, no Brasil. No Brasil, a polícia é chamada por coisas assim. Realmente, né? É muito férbico. Outras coisas. É, exatamente. Mas aqui, é. Aí eles também tiveram esse problema, né? No caso dele, foi barulho. No caso do Casal Busca Pé, foi porque a água pingou. Porque aqui tem uma regra, né? Você só pode lavar a varanda ou quando está chovendo ou depois de determinado horário. E eles fizeram tudo bem do certinho. Mas ainda assim, a vizinha deles, né? Eles moram, se não me engano, em Torres Vedras, lá em Lisboa. Ligou e a polícia parou lá, entendeu? Porque pingou a água na varanda de baixo. É. E ele também foi vítima disso, né? Só que assim, eu vou deixar um parênteses aqui. Eu acho que em Lisboa, o pessoal é um pouquinho mais metido que aqui no Porto. É uma opinião minha. Depois você comenta aí e me fala a sua experiência. Mas eu, assim, como eu viajei todo o país, eu fiquei com a sensação de que o norte todo, não só o Porto, eu falo o norte, né? O norte do país. A galera, ela é mais receptiva. Ela é mais... Eu não sei explicar assim. Mesmo que eles não gostem de você, eles ainda assim vão te ajudar, né? Eu não sei se é porque tem um clima um pouco mais interiorano, né? De galera do interior. As cidades também são menores. E isso acaba influenciando na personalidade e na cultura. Em Lisboa já é o centro, né? É a capital do país, né? Tem mais correria, tudo é grande, né? Tudo... Sei lá, os prédios são grandes, os monumentos são grandes. A linha do metro também é enorme. É o maior distrito, né? Lisboa é o maior distrito. O Porto tem segundo lugar, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que fica mais com essa pegada mais impessoal, sabe? E eu acho que o pessoal, assim, é o mais mentido a beijo também, entendeu? Eu acho que esse seria o termo. Rio, Rio, São Paulo. Gente, tem isso aqui. Tem, tem, né? No Brasil tem Rio e São Paulo, Vasco e Flamengo. Aqui é Porto e Benfica, os times de futebol, né? E as cidades também, né? E assim, não tem nem tão longe. No próprio Rio tem uma rixa entre Niterói e Rio. Ah, sim. Dentro do próprio estado do Rio, né? E aqui também tem um pouco disso. Mas aí, depois você me fala a sua percepção. Se você mora em Lisboa, me fala como é morar aí em Lisboa. Se você mora aqui na região norte. Ou até mesmo uma região que ninguém fala, né? Algarve, gente. Temos Algarve. Temos a região sul. Tem a região da Beja. Tem ali, o Faro é mais ali, o centrão ali do Algarve. Se você tá nesse local aí, conta pra gente. Porque, geralmente, a gente escuta muitos relatos de Lisboa e Porto. Mas, nas extremidades, a gente não tá escutando muitos relatos. Então, se você estiver assistindo aqui, interage aqui na nossa conversa. Conversa com a gente aqui. E deixa aí nos comentários. E a gente, sempre que possível, a gente responde todo mundo. Isso aí. Sem exceção. Até os haters. Até os haters a gente responde. Mas aí, continua a sua experiência com o seu vizinho. Estrelação em dia. Foi isso. Aí, ele acabou. Aí, o policial falou assim, né? Falou, olha. Estão falando que tá fazendo barulho. Se não parar de fazer barulho, você vai pagar uma multa de... Vamos falar uma coima, né? Aqui. Você vai pagar uma coima de 400 euros. Se a gente tiver que voltar aqui, né? Aí, eu falei, mas eu não tô entendendo. Eu tava dormindo. E a outra pessoa também estava dormindo. Então, tipo... E aí, o que aconteceu foi que, em seguida, apareceu um outro policial que tava encostado. Porque a porta... Esse policial tava na frente da porta e tinha um outro encostado com o braço aqui na parede. Que eu não vi. E aí, esse policial foi um pouco mais cuidadoso, né? Porque o outro tava um pouco arrogante, assim. E eu acho que ele escutou o que eu tava... Acho que esse policial escutou o que eu tava falando e falou assim... Aí, ele foi mais tranquilo. Olha, eu sei e tal, não sei o quê. Mas é que ligaram. Tentou explicar mais a situação. Eu falei, ok, ok. Tranquilo. Mas é que, realmente, eu tava dormindo e tal. E não tem como tá fazendo barulho discutindo. O outro tava dormindo. E aí, ou seja, passou. Passou essa situação. Dias depois. Exato. Dias depois. Obviamente, né? A discussão do apartamento do lado. Acho que foi uma semana depois, assim. Ainda continuava tendo discussões no apartamento do lado. E um dia... Vários dias eu acordava também por conta da gritaria. Só que o que aconteceu foi que uma semana depois, mais ou menos, o vizinho de baixo parou a outra pessoa que tava comigo e meio que... Deu um empurrão. Deu um empurrão, assim. Falou do barulho, não sei o quê. E meio que... Foi grosseiro, né? Foi grosseiro, né? Até passou um pouco dos limites de empurrar e tal, não sei o quê. E como eu falei sobre vocês no vídeo anterior... Cada pessoa vai ter uma reação. Eu sou uma pessoa muito calma. Acho que vocês já perceberam isso, né? Pela maneira de falar. Mas é o que eu digo. É o que eu digo, né? Eu tava ali numa situação que, tipo... O visto tava dando errado. Aconteciam várias coisas. E aquele cara, pra mim, já tinha passado dos limites. E aí foi quando eu... Essa pessoa subiu, né? A pessoa que tava comigo subiu e falou que tava, não sei o quê. E fez assim, empurrou e tal, não sei o quê. E aí eu realmente desci do apartamento. Toquei a campainha dele. E aí eu falei assim... Aí ele atendeu. Era um cara, né? Normal. Foi tirar satisfações. Foi mesmo. Foi tirar satisfações. Aí eu toquei a campainha dele e ele falou assim... Aí eu falei... Eu quero que você me empurre do jeito que você faz com as mulheres. E aí ele já entendeu mais ou menos o que tava acontecendo. Porque eu não precisei nem explicar pra ele muito. Ou seja, ele acabou confirmando o que ele tinha feito, né? Ele falou assim, olha só... Aí eu falei pra ele, olha... Aí ele, obviamente, não me empurrou, mas ele falou assim... Aí eu falei... Da próxima vez que você empurrar, vai sair eu e você aqui pra polícia. E aí ele acabou, tipo... Ele perdeu meio que... Eu não tinha feito nada demais. Eu só falei palavras pra ele. E nem xinguei e nem fiz nada. E aí ele entendeu o que ele tinha feito. Ele entendeu que ele tinha empurrado uma pessoa. Mas aí ele falou... E aí ele virou pra mim e falou assim... Ah, ele começou a me xingar. Começou a achar... Ah, vá não sei o quê, não sei o quê lá. Vá pra isso, vá pra aquilo. E aí no meio dessa questão toda... Aí eu falei assim... Ué, você não... Aí eu disse na discussão, né? Eu falei... Você não é homem? Então vai lá, me empurra. Eu tô aqui na sua frente. Me empurra que eu quero ver que... Você vai me empurrar. E aí ele não me empurrava. Não saia, não se mexia. Eu simplesmente falava, falava, falava. Xingava, xingava. E aí um momento ele falou... Volta pra senzala. E aí foi quando... Na verdade tinha um outro cara dentro do apartamento que falou isso. Na verdade a primeira vez não foi nem ele. Foi o cara que tava dentro do apartamento que eu nem sei quem era. Eu nunca tinha visto. Ele volta pra senzala, não sei o quê. E aí ele começou a repetir. Volta pra senzala. Os espórios. Exato. Os espórios da colonização portuguesa no Brasil. Eu achei aquilo... Eu achei aquilo... Eu achei aquilo... Não sei, eu não sei explicar. Eu achei aquilo... Eu não fiquei ofendido, né? Eu não fiquei... Realmente eu não fiquei ofendido. Mas eu acho que achei aquilo... Mas é chocante, né? Eu acho que a gente não escutaria isso. Não, obviamente. Nunca não morando no Brasil. Ou até mesmo em outro país. É, eu acho que... Porque isso literalmente fez menção à história dos dois países, né? Aquele ar de superioridade por ter colonizado. Ou seja, como se nós brasileiros fossem inferiores, né? Assim, eu acho que foi... Foi uma frase bem infeliz, né? Do dele, né? E aí eu acabei também xingando um pouco, né? Aí, né? Ou seja... Já tava todo mundo... Ficou tudo... Justiça com as trafés. Mas assim, foi algo que eu achei engraçado. Tipo... Eu até... É uma coisa que ele falou importante. A gente tem que refletir como a gente vai reagir... Exato. Nessas situações, né? Se você leva de boa, se você não escuta que nem eu. Ou então, se você estiver num dia ruim, você acaba tendo uma reação um pouco mais incisiva, né? Tipo o Will Smith. Tipo o Will Smith. O Will Smith foi muito incisivo. Ele não conseguiu... Controlar as emoções, né? Enfim. Então é uma coisa que a gente tem que refletir. Exato. São coisas assim que você não vai... É o que eu falei. O imigrante, ele tem... Ele tem muitos problemas pra resolver. Entendeu? Ele vem pra cá... É resolver problema. Todo dia. Principalmente no começo. Acho que depois ele vinha um pouco, né? E assim... Mas os primeiros anos... Começa a acontecer coisas que você... Se você não estiver centrado e etc... Você acaba errando, né? E aí você pode até fazer alguma coisa pior. É, teve um relato aqui... Acho que foi ano passado. Uma notícia que eu li. Isso foi aqui no Poucos. Foi na pandemia, né? Em que aumentou muito a entrega de comida, né? Delivery, né? Aí no Brasil, iFood. Aqui é o Globo. O Beritz. Enfim. E tem muitos brasileiros e outros imigrantes, tá? Indianos, africanos. Trabalhando com a entrega de comida. Não sei se você se recorda desse caso. Sim, sim. É o brasileiro aqui. Depois até fizeram uma passeata pra ele. O que que aconteceu? Aqui, as ruas do centro do porto é muito difícil de estacionar e tem muito policial que aplica a multa mesmo se você estacionar devidamente e tudo mais. Aí o entregador, ele pediu que o comprador descesse pra buscar a encomenda, né? Buscar a comida. E o comprador achou isso um absurdo, entendeu? Achou isso o fim da picada. Começaram a discutir e tal. Eu só não sei onde é que foi a discussão. Se foi no andar de baixo ou no andar de cima. Não sei. Isso aí eu não lembro da matéria. Mas eu sei que em algum momento eles se encontraram e rolou uma discussão pesada. Só que o comprador, se não me engano, era lutador de alguma arte marcial. Não lembro qual a arte. E deu uns socos nele pesados, bem na cabeça e o rapaz ficou em coma. Eu não sei nem o que aconteceu. No hospital, entendeu? E não divulgaram muito depois o que aconteceu com ele. Só saiu uma nota dizendo que não deram muito... Porque assim, teria que fazer queixo, uma série de outras coisas. Ele não recebeu, assim, da parte de saúde pública, ele recebeu tudo que tinha que receber. Mas de outras partes, né? Danos morais e uma série de outras coisas que se fosse no Brasil, ele teria direito. Parece que aqui o negócio ficou meio murcho, assim. Não foi muito pra frente essa história. Depois até fizeram uma passeata. Os motoqueiros se reuniram ali na Vila das Aliadas. Fizeram uma passeata protestando contra essa violência, né? Esse abuso, assim. E é isso, gente. Então, assim, o que ele falou é fundamental. É uma das coisas, dentre várias de outras coisas, que você tem que refletir na hora de você resetar a sua vida e morar em outro país. Como vai ser as suas reações? O quão resiliente você é diante das dificuldades e dos nãos que você vai ouvir, né? Desde, por exemplo, um não no banco ou um vizinho barraqueiro. Porque esse é um vizinho barraqueiro que ele teve, entendeu? Foi um vizinho barraqueiro, literalmente, entendeu? Como você vai reagir diante disso? O jogo de cintura que você vai ter. E o principal que você vê muita gente falando que é você manter o foco no propósito. Porque você vai ter muitas dificuldades, assim, como imigrante em qualquer país. E você nunca pode esquecer por qual motivo você veio. Você vai ter que se agarrar nesse propósito pra conseguir deixar pra lá, se centrar nas coisas ruins que vão acontecendo. Eu acho que acontece mais nos primeiros anos. É. Depois, assim, conversando com pessoas que estão aqui, sei lá, 20 anos, 15 anos, assim, milhares de anos. Eles meio que já falam até o sotaque português, as pessoas que a gente conheceu, né? Porque depois você fica tão inteirado da cultura que os próprios portugueses já nem percebem mais se você é brasileiro, se você é português. Porque você vai se misturando, vai se misturando. É mais um impacto cultural no começo. Porque tem um impacto cultural, tem uma diferença. Por mais que todos, todos nós falamos português. É a coisa que a gente tem em comum. A língua. Mas até a língua tem palavras que são diferentes, né? Tem pegadinhas. Depois a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. As pegadinhas da língua portuguesa. Tem muita coisa engraçada, gente. Que pra eles aqui é normal e pra gente é obsceno. Mas é isso. O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam desse tema? Compartilha com a gente. Se vocês sofreram algum preconceito. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar e de interagir com a gente. Porque isso é muito gratificante quando você comenta, quando você curte. E a gente, sempre que possível, a gente responde todos os comentários. Isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.